Olá meus amigos sejam bem-vindos ao canal dicas tip hoje eu quero mostrar para vocês essa caneta que eu comprei é uma caneta para teste de lentes de óculos anti-luz azul então ela emite uma luz azul muito forte esse é um tipo de luz natural da radiação do sol e também emitido por aparelhos eletrônicos nem celulares e também computador então com isso aqui a gente consegue ver se a lente dos óculos ela consegue barrar completamente ou pelo menos uma parte dessa luz lembrando que essa caneta emite uma luz muito forte eu já fiz o teste com ela na área externa agora à noite e o foco de luz dela vai até uns 200 metros é um foco bem pequeno mas é muito forte então com base nisso eu não espero que que o óculos consiga barrar tudo mas com essa caneta já dá para ter uma noção olha a luz dela como que é forte eu comprei ela hoje ela chegou para mim antes de eu fazer o teste no óculos já vou mostrar para vocês alguns detalhes vou soltar aqui só para mostrar para vocês ela funciona com duas pilhas paleto beleza agora eu vou fazer o teste para vocês eu tenho esse óculos aqui que eu comprei ele na feira agora vamos ver o teste da lente dele que nem eu falei para vocês a gente não espere que ele barra toda a luz porque a luz é muito forte e está muito perto mas pelo menos um pouco tem que barrar vejam só vou colocar ali atrás ó tá passando por cima do óculos olha como que a luz é forte olha aqui ó no meu dedo então esse é um óculos que eu comprei na feira esse aqui é um óculos de proteção ou um óculos de segurança olha o meu dedo ali atrás olha como que tá forte a luz agora eu vou fazer através da lente vejam só como que está saindo forte lá atrás do mesmo jeito ó então esse é um óculos de proteção proteção contra partículas e não contra os raios ultravioleta e outros raios que emitindo pelo sol passando por cima do óculos bem forte lá atrás e agora passando pela lente quando passa pela lente parece que até potencializa a luz então tem que tomar cuidado tenho essas lentes aqui desse óculos que eu comprei apesar de eu ter pago nele 200 reais mas ele durou três meses e eu fui limpar ele ele e quebrou uma parte de plástico agora eu quero ver se a lente dele também segurava bastante essa luz a luz azul olha a luz lá atrás sem passar pela lente agora passando pela lente ó e sem a lente e com a lente a gente percebe que ainda passa bastante de luz mas mesmo assim da passa um pouco de luz ó sem a lente com a lente agora eu vou fazer com esse óculos aqui que eu comprei ele no mercado livre inclusive eu já fiz um vídeo fazendo um box dele vou deixar um card aqui em cima para vocês assistirem e vou deixar um link também fixado no primeiro comentário do vídeo que eu fiz fazendo um box estou usando ele até hoje estou gostando bastante dele vamos ver como que a lente dele se comporta perante essa luz azul veja bem vou passar por cima do óculos a luz olha ali na minha mão olha como que é forte agora eu vou passar aqui pela lente olha como que diminui fica bem pouco a luz agora eu vou para cima olha como que aumenta fica muito potente e agora você percebe que as lentes elas conseguem reduzir o máximo a entrada dessa luz azul é como se a minha mão que fosse o olho entendeu sem o óculos olha aí muito forte e agora bem fraquinho galera com base nisso então eu posso concluir que esse óculos aqui ele consegue segurar bem essa luz azul olha esse aqui ó como que tá passando forte tá vendo ali do outro lado ó olha esse aqui ó como que passa bem fraquinho e olha o reflexo dele aqui ó na verdade ele reflete mais do que passa para lá entendeu então galera conclui-se que com essa caneta que dá para fazer o teste não é tão sem por cento mas já dá para ter bastante noção de como a lente do seu óculos se comporta e também deu para provar que esse óculos aqui é muito bom dá uma olhada lá no vídeo que eu fiz para você conhecer um pouco mais sobre ele que lá eu faço outros testes com ele no dia que eu comprei e lá também vai ter um link na no primeiro comentário fixado de onde eu comprei ele beleza então é isso aí espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo para vocês e se ainda não for inscrito se inscreva ative as notificações eu sempre estou postando deixando nesse canal dicas tutoriais unbox reviews tudo aquilo que posso te ajudar de alguma forma em algum momento da sua vida até o próximo vídeo fui e aí